Fala galera, Everton aqui. Acho que eu nunca fiz um início de vídeo com uma cara tão ruim, mas o título do vídeo já explica, né? 6 horas, 1 minuto, exatamente. Hoje vocês vão passar o dia comigo, vocês vão ver como que está a minha nova rotina. Esse é o horário que eu acordo. Na verdade o certo seria eu acordar às 5 da manhã, mas por enquanto eu não vou encarar isso não. Eu só trabalho às 10, mas saio de casa às 8h20. Eu acordo esse horário justamente pra eu ser mais produtivo. Então eu vou escovar os dentes, ou seja, sim, eu comecei a gravar antes de escovar os dentes. Então eu vou escovar os dentes, vou pegar um café e eu vou ler e estudar. E aí no decorrer do dia você acompanha comigo a rotina, beleza? Bom, acabei de escovar os dentes. Confesso que não é muito fácil acordar tão cedo assim, visto que a gente está numa época de frio aqui em São Paulo ou no Brasil, sei lá. Fazem 10 graus agora. 10 graus. O fato de eu levantar cedo eu procuro ler, eu procuro orar também, fazer um devocional, mas principalmente estudar. Então esse é o livro que eu estou lendo no momento, Pai e Pai Pobre. Eu só vou pegar um café, começar a leitura e é isso aí. No decorrer do dia vocês vão ver o que eu costumo fazer. Conselho muito fazerem isso também, porque o dia começa a ser muito mais produtivo. Coloquei o tripé aqui justamente pra gravar e é isso. Bom galera, obviamente já clareou. Agora são exatamente 7 horas e 40 minutos, os passarinhos cantam. Eu liguei aqui o meu computador pra eu já me atualizar das notícias. Já fiz o meu momento devocional também. E é bom estar atualizado sempre em relação a tudo que acontece no mundo. Não só em relação à pandemia, Covid-19, mas em relação a notícias, ações, coisas que eu tenho estudado e investido. Então é sempre bom estar atualizado também. Então eu separo um tempo também pra me atualizar em relação às notícias. Ver se tem algo novo, se tem alguma tendência. Por mais que eu não venha seguir alguma tendência, eu preciso estar atualizado e ter conhecimento sobre isso. Então é isso. Como eu não assisto televisão, dificilmente vou parar pra assistir televisão e assistir jornal. Eu vejo na internet e, lógico, portais confiáveis. E é isso. Conforme no decorrer do dia, vocês vão entender um pouco mais sobre como minha mente funciona. Beleza? Muito bem, muito bem. 8 horas e 24 minutos. Vou só pegar aqui a marmita e partir. Lembrando que hoje é um feriado antecipado, feriado municipal. E possivelmente eu venha sair mais cedo hoje. Possivelmente. Espero que isso aconteça, porque aí eu vou conseguir aproveitar muito mais o meu dia me dedicando a outras coisas também. Mas é isso. Talvez vocês estejam se perguntando no que eu tô trabalhando, né? Mas isso aí eu vou contar depois. Não sei se o vento tá deixando eu falar, mas pra quem assistiu o meu vídeo sobre 5 passos pra descer durante a crise sabe que eu me mudei. Graças a Deus eu pego um ônibus só pra chegar no trabalho. Então, pra isso não tem problema. O problema mesmo é esperar o ônibus. Eu sempre olho no aplicativo, mas mesmo assim demora. Não tem jeito. Tem que esperar. Ainda bem que, por enquanto, não tem trânsito, então ele chega rápido no destino. Bom, rapaziada, eu não vou mostrar exatamente o lugar que eu trabalho por motivos óbvios, mas também não sei se eu consigo filmar dentro da empresa, né? Porque eu não sei se a política da empresa permite, mas no horário do meu almoço, com certeza, eu volto a gravar. E aí, rapaziada? O que eu encontrei com a minha nova? É ruim. Desculpa aí estar sem máscara, mas é porque eu não aguentava mais usar. Tem os meus parceiros aqui. Dá um salve aí. Matheus. Mano. Praia! Praia! É o praia! É. E o busão também, fazendo barulho. É bom. Eu não gravei durante o meu trabalho, durante o expediente, justamente porque não pode gravar lá dentro. E durante o meu almoço, eu praticamente só leio a Bíblia. Então, não tinha muito o que mostrar pra vocês. Almocei e tal, fui. Leio a Bíblia. Eu até gravei lá dentro da empresa, meio que escondido, quando eu tava indo no outro prédio. Mas, eu nem sei se isso daí tá... na gravação. Tô filmando aqui na escondida, porque eu acho que não pode filmar, não. Como eu tô saindo mais cedo, eu vou ter mais produtividade hoje, porque eu vou trabalhar em coisas do canal. E também aproveitar pra estudar mais um pouquinho. Tô fazendo esse vlog mesmo, pra vocês verem como que é a minha rotina atualmente. e já falar pra vocês do que que eu tô trabalhando. Vamos lá. Eu já trabalhei na área administrativa antes mesmo de ter canal no YouTube. E, modéstia à parte, eu trabalho bem na área administrativa. Principalmente na parte de atendimento. E é justamente a área que eu tô trabalhando. A área de atendimento. No momento, tô fazendo um aditivo aqui na empresa. Então, eu tô trabalhando de segunda a sexta, mas, geralmente, meu horário é das 8 até as 14h20, que dá pra aconselhar bastante também quando eu tô gravando pro canal. Como é só dois meses, daqui a pouco eu volto no meu horário, e aí eu posso dizer tchau pras folgas de fim de semana. Mas, não tem problema. Tô contente, tô conseguindo administrar as coisas e conciliar no momento. Tanto é que eu voltei firme aí com o canal. E vamos aí seguindo, que eu acho que a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente comeu, sei lá. Vamos, vamos comprar alguma coisa. É, tem R$11 no VR. Ah, já é bastante coisa. Tava pra comprar R$10 de alguma coisa. R$10 de bala. A gente compra um lanche e divide. É, pode ser, pode ser. Você morde de um lado, eu morde do outro. Aí, ó, fechou. Bom, galera. Acabei de chegar em casa e o trabalho ainda não acabou. Na empresa, sim. Mas aqui em casa, não. Então, eu tenho uns roteiros pra escrever do canal, de alguns vídeos que a gente vai gravar, à distância mesmo. E também eu aproveito o tempo livre pra eu estudar um pouco, claro. Eu tiro um momento pra eu ter também um entretenimento, né? Assistir um vídeo, alguma série, alguma coisa assim. Mas é algo rápido. Não chega a ocupar tanto o meu tempo. Mas eu tomo um café. Vou começar a editar alguns vídeos também. Inclusive, esse aqui eu já vou importar, já passar pro computador. Então, edição de vídeo, roteiro, tudo isso eu faço quando eu tô aqui com tempo livre. E se sobrar um tempinho ainda depois, porque hoje tem live. Hoje, no caso, dia 25 de maio. Segunda-feira à noite tem live lá no Zona da Batera, no Instagram. Eu vou fazer a live com bochecha. Então, às 21 horas, eu já tenho que estar posicionado aqui pra começar a live. E deixa eu apresentar pra vocês esse carinha aqui, ó. Bonitinho. Esse é o Nico, rapaziada. Nico foi encontrado na nossa casa. A gente tá cuidando dele aí. Por enquanto, ele tá nesse viveiro aí, mas depois ele vai ficar num viveiro maior. Ele tem mais... Olha lá. Engraçadinho, né? Tudo bem. Vou começar a fazer isso aqui. Olha aí quem tá aí. Minha mãe. Dá um salve aí, mãe. Oi, turma. Tô fazendo um vlog do meu dia a dia pra galera ver como que é o meu dia a dia. Ah, que legal. Vocês estão bem? Como estão? Presos em casa igual eu? É, você não pode sair. Eu saio porque nem trabalhar, né? Mas tudo beleza. É tudo certo, né? Fazer o quê? Tomar café. Eu acho que o pessoal vai falar que eu tô viciado em café, mãe, porque eu tomo café o tempo inteiro. Mas você tá mesmo? Bom, galera. Já anoiteceu. São 18 horas e 41 minutos. Eu terminei aqui praticamente de fazer aqui as ideias. Não vou mostrar, lógico, o roteiro inteiro. Mas eu já elaborei aqui algumas ideias de um vídeo que vai sair do Zona da Batera. Eu, sim, gosto de guardar segredo. E é basicamente isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu uso quando eu tô trabalhando com o YouTube, né? Em si, com as coisas do canal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, isso aqui é um roteiro básico. Eu costumo enumerar as coisas que eu vou fazer, né? Pra eu conseguir ter mais liberdade criativa, digamos assim. E aqui é o programa que eu utilizo o Adobe Premiere pra fazer a edição dos vídeos. Não sei se alguém já teve dúvidas sobre isso, mas eu uso o Adobe Premiere. Aqui vocês estão vendo o Groover Sando que já saiu lá no Zona da Batera. O Groover Sando com o Nick e o Luciano. Mas eu vou fazer aqui uns cortes aqui que eu vou fazer uma publicação lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba Everton Alexandre. E também, ao mesmo tempo, ouvindo música, claro. Música boa. Mas é basicamente isso, rapaziada. Eu uso... Pra fazer aqui o roteiro, eu utilizo o Google Documentos. Eu até cheguei aqui o título do roteiro também pra vocês não verem. Mas é porque é um vídeo muito bacana que a gente tá elaborando aí. E se já saiu também esse vídeo, vai estar aparecendo um card aí pra vocês. Mas eu uso aqui o Google Documentos na conta do Zona da Batera porque ele já fica salvo na nuvem. Então, o Buchecha, se ele precisar acessar também o vídeo, ele entra pela conta do canal lá que vai ter disponível pra ele já em tempo real todas as atualizações que eu fizer aqui ele já salva imediato. Então, é basicamente isso. Tem algumas outras ferramentas também que eu utilizo, mas no momento não tem como mostrar tudo no decorrer do tempo aqui nesse canal você vai descobrir. E é isso aí, rapaziada. Meu dia... Minha rotina basicamente não é tão animada e agitada quanto era quando eu fazia os vídeos do Zona da Batera nos eventos e tudo mais que encontrava um monte de batera. É legal, é algo que eu gosto, que eu amo, mas infelizmente não é algo sustentável. Então, a gente precisa mudar, rapaziada. A gente precisa crescer, evoluir. Eu tô com 25 anos e eu acredito que esse é o momento certo de eu conseguir trilhar o meu caminho pra ter uma segurança no futuro. porque você como músico, se você não cuidar da sua aposentadoria, quem vai cuidar? Entendeu? Então, é isso aí. Nossa, como eu gostaria que todo vídeo que eu editasse tivesse esse tempo aqui de exportar, ó. Um minutinho. Nossa, meu sonho. Mas é isso, amigos. Como sempre, tomando café... Meu, eu preciso parar de tomar café, velho. Preciso parar de tomar café. Ah, outra coisa. Deixa aí sugestões aí de vídeos pra eu gravar. Ou então, se você tem alguma dúvida, como eu falo, deixa qualquer informação aqui ou sugestão, porque realmente eu tô muito disposto a produzir novos conteúdos pra vocês, beleza? Uou! Isso aí, galera! Bom, eu tomei um banho também. Arrumei algumas coisas aqui. Prontos para começar a live aqui no Instagram Zona da Batera. Basicamente, é a última tarefa de hoje. É, ainda falta jantar. Mas é praticamente a última tarefa de hoje. Depois eu vou fazer mais um devocional, vou orar e tudo mais. Mas isso aí é mais particular. Isso aí não precisa filmar, né? Não precisa filmar. Mas é isso aí, ó. Exatamente 20 horas e 59 minutos e eu vou iniciar a live. Olha lá, ó. Mano, bochecha, rapaziada, comentando aí. E é o seguinte, última pergunta é influência. Quais são as influências tocando na bateria? Como eu sempre digo, meus amigos. Então, bochecha, o mate, o Luciano, o Nick, o Edu, que tá tocando um absurdo. Enfim, todos os meus amigos que são próximos de mim, porque eu não conheço só eles tocando, mas eu também conheço o caráter, eu conheço a pessoa. Eu admiro muito eles. O mate, por exemplo, se você olhar um vídeo do mate há tipo um ano atrás e você vê agora, mano, é tipo uma evolução absurda. Mas assim, são meus amigos. Eu posso citar com certeza grandes nomes aí da batera, mas eu procuro citar os meus amigos, meus familiares, porque são as pessoas que estão comigo a cada dia, né? Bom, galera, como vocês viram aí, tava rolando a live e eu sei que esse vídeo tá bem aleatório, esse vlog, mas enfim, é a rotina que eu tô tendo no momento. Agora, por exemplo, olha a hora. 22h31, eu vou jantar. Inclusive, esse aqui é meu prato, olha aí. Que beleza, tem até pimenta, pimentinha, pans. E é isso, rapaziada, vou terminar de jantar aqui rapidão e arrumar as coisas pro dia de amanhã, porque às 6 horas eu estou de pé novamente. Então, bom, como eu só vou jantar, vou escovar os dentes e vou arrumar as coisas pra dormir, eu acho que já vou encerrar o vídeo por aqui. Deem sugestões, como eu falei de vídeos aí, comentários, dúvidas, deixa aí no campo de comentários que vai ser um prazer responder e interagir com vocês, beleza? Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse vídeo eu nem vou pedir pra compartilhar, porque é mais uma rotina mesmo, pra depois do futuro, quando eu mudar minha rotina, eu fazer uma comparação. Mas se vocês gostarem, quando eu tiver algum outro dia, algo mais específico, de repente alguma coisa que eu precisar fazer, eu vou gravar, beleza? É isso, um grande abraço, nos abençoe.